Esse vai se confirmar. Vamos falar do cessar-fogo? É o seguinte, ontem saiu a notícia de que o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução número 2728, que determina um cessar-fogo imediato entre Israel e a resistência palestina, que deve durar até o fim do Ramadã, que termina no dia 9 de abril. Seria um cessar-fogo de mais ou menos, sei lá, mais duas semanas. A resolução foi proposta pelos países que não são membros temporários, que estão participando da reunião do Conselho de Segurança, mas que não são membros, e foi aprovada por 14 dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU. O único país que não aprovou foi os Estados Unidos, que se absteve da votação. Em outras tentativas de aprovar um cessar-fogo na ONU, os Estados Unidos haviam vetado. Mas a crise é tão grande... Cessar-fogo. E ele saiu a notícia da imprensa purguesa que os Estados Unidos estavam insistindo de Israel cessar-fogo aonde? Se nem no Conselho de Segurança da ONU... Não, eles querem o massacre, né? É, querem o massacre. Tem um Twitter do Rui? Queria mandar o Twitter do Rui? O que acontece é o seguinte, eles até queriam cessar-fogo, só que essa resolução, eles não gostaram, porque a resolução não condena o Hamas. Não, é claro. Não condena o Hamas, é por isso que eles se abstiveram. Eles querem... A negona lá, a Linda Thomas Greenfield, perdão, não pode falar assim, né? Que é racismo. A Linda Thomas Greenfield, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU... Ela pode matar todo mundo. Não, é, mas se você falar qualquer coisa... Mas vai ter até o pessoal da UP aí que processar, gente. Ela disse o seguinte, algumas edições importantes foram ignoradas, incluindo o nosso pedido para adicionar uma condenação ao Hamas. Por que que vai condenar o Hamas, né? Não, tem que condenar. Por que que tem que condenar o Hamas? Eu vou mandar o Twitter do Rui aí, profissão. Manda, manda, manda. Ele fez uma pergunta aqui interessante, né? É bom até a gente entrar lá e responder. É, entre no Twitter do Rui e responde. Eu já entrei, já respondi, né? Dê minha opinião. É... Tá aí, né? A pergunta dele é interessante. Mas o que mais interessante... Você viu isso aí? Como é que pode, né? Como é que é o nome da mulher aí? Linda... Thomas Greenfield. Linda, né? Linda, né? Linda é um nome. Ela tapa a Linda igual o demônio tapa a Jesus. No Brasil, Linda é uma elogio. Mas nos Estados Unidos, Linda é um nome. É um nome, mas ela é ridícula. Ela é feia. Ridícula e é uma terrorista carniceira aí, né? Vamos falar a verdade. É uma selvagem. Beleza. Tem um meme muito bonito dela que eu não achei ainda, Chico. Que ela é com a mão cheia de sangue, assim, na ONU, né? Ah, sim. Nunca mais ouvi esse meme. Ramaz... Vamos ler o Rui? Vamos. Ramaz aprova a resolução, finalmente. Não, só um pedido. Só um pedido. O pessoal que... O Ramaz consegue aprovar uma resolução. E a mulher, a Linda, ridícula dos Estados Unidos, ela quer que condene o Ramaz. O Ramaz lá fazendo... Não, não. Quem fez a resolução foram os países da ONU. Tudo bem, mas... O Ramaz aprovou no sentido de que ele achou positivo. Tá bom, então vamos lá. Ramaz aprova a resolução finalmente adotada pelo Conselho de Segurança da ONU a favor de um cessar-fogo. Deixaram passar cinco meses de carnificina contra mulheres e crianças. Né? A ONU, no caso. Mas será que os criminosos sionistas que não respeitam nada vão aceitar? Nessa pergunta, gente. No sentido que você fala, né? Tá certo. Foi o Ramaz que conquistou isso daí. Isso é evidente, né? Mas assim, do ponto de vista formal... Quem é o negociador é o Ismael Ranier, né? Foi a ONU que aprovou, né? Tá aí, ó, pessoal. Tem uma nota oficial do Ramaz sobre a... Vamos ler? Sobre a votação da ONU. Vamos ler pra gente saber a opinião do Ramaz. Vamos ver a opinião do Ramaz. Sem tirar nem pôr. Esse é o mês que a gente mostra o outro lado. Em nome de Allah, o misericordioso, o Clemente. Se a produção quiser colocar na tela, eu mandei aí, né? Tá no DC, ó, Diário Causa Operária. A gente publicou a nota oficial. O Movimento de Resistência Islâmica Ramaz saúda o apelo de hoje do Conselho de Segurança da ONU por um cessar-fogo imediato. Enfatizamos a necessidade de alcançar um cessar-fogo permanente que leve à retirada de todas as forças sionistas da faixa de Gaza e ao retorno dos deslocados às suas casas das quais foram expulsos. Também afirmamos nossa prontidão para nos engajar imediatamente em um processo de troca de prisioneiros que resulte na libertação de prisioneiros detidos por ambos os lados. No contexto do texto da resolução, enfatizamos a importância da liberdade de movimento para os cidadãos palestinos e a entrada de todas as necessidades humanitárias para todos os residentes em todas as áreas da faixa de Gaza, incluindo equipamentos pesados para remover escombros, para que possamos enterrar nossos mártires que estão sob os escombros há meses. O Hamas apela ao Conselho de Segurança para pressionar a ocupação a cumprir o cessar-fogo e parar a guerra genocida e a limpeza étnica contra o nosso povo. O Hamas reafirma o direito de nosso povo palestino de estabelecer seu Estado palestino independente e soberano com Al-Quds, Jerusalém, como sua capital e o direito ao retorno, autodeterminação segundo as resoluções internacionais e o direito internacional. O Hamas aprecia os esforços de nossos irmãos na Argélia e todos os países no Conselho de Segurança que têm apoiado e continuam a apoiar nosso povo e trabalham para parar a agressão e a guerra genocida sionista. Segunda-feira, 15 Ramadã, 1445 AH, correspondente a 25 de março de 2024. Ismael Ranié. Ismael Ranié. O negócio é que... Você viu aí como é que é bem feita essa nota? E primeiro eles começam saudando, ou seja, que é uma coisa boa, e aí depois eles começam a falar que tem todas as causas aí também. Tem a questão dos prisioneiros, tem a volta do pessoal para a Palestina. A questão única somente é isso daí. Vão aceitar o cessar-fogo? Israel vai cessar as ofensivas? Porque Israel... Se Israel não... Outra coisa, se Israel não aceitar, o que vai ser feito contra Israel? Os Estados Unidos vai jogar bomba em Israel? Isso. A ONU vai jogar bomba em Israel? Caso eles não respeitem a decisão da ONU? São perguntas. São perguntas que a gente pode fazer aqui à vontade. E vocês podem responder. São perguntas. São perguntas. É, pode. Você pode fazer outras perguntas. Acho que eu vou mandar um live pics aí, fazendo minha opinião. Ó, me disseram aqui que mandaram live pics para...